Olá, amigos! Como você está hoje? Hoje eu, o Teacher Vic e o Jack estamos aqui para mais uma English Class e nós estamos com o cenário de Easter. Você sabe o que é Easter? Vou dar uma dica. Eu estou usando as ears do Easter Bunny, né, que nem as do Jack, e coloquei aqui eggs, chocolate eggs, que são os eggs que a gente come na Easter, né? Então, já dei a dica, a gente come chocolate na Easter, a gente fica com a nossa family e o que mais? E o Easter Bunny passa a visitar a nossa house, ele deixa pegadas, né? Acertou? Very good! A Easter é a Páscoa, né? E eu e o Jack estamos muito ansiosos pela Easter, então a nossa English Class Today vai ser sobre ela, ok? Mas, first of all, nós vamos cantar o Hello Song. One, two, three. Hello, 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 how are you? Hello, 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 how are you? I'm good, I'm great, I'm great, I'm wonderful, I'm good, I'm great, I'm wonderful. Hello, 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 how are you? Hello, 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 how are you? I'm tired, I'm hungry, I'm not so good. I'm tired, I'm tired, I'm hungry, I'm not so good. Hello, 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 how are you? Hello, 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 how are you? Hello, 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 how are you? Very good! Então agora que a gente cantou o nosso Hello Song, nós vamos conhecer uma music do Easter Bunny. Essa music fala sobre todas as coisas que o Easter Bunny faz. O que vocês acham que o Easter Bunny faz? Vamos ouvir? Let's sing. One, two, three. In this song, we're gonna do all the things that bunnies do. Let's start with hopping. Ok, let's go! This is the way the bunny hops. Hop, 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 hop. This is the way the bunny hops on Easter Day. What else do bunnies do? Oh yeah, they wiggle their noses. This is the way he wiggles his nose. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. This is the way he wiggles his nose on Easter Day. What else? Now all bunnies have long ears. Let's flop them around. This is the way he flops his ears. Flop, flop, flop. Flop, flop, flop. This is the way he flops his ears on Easter Day. What else? Ok, get ready. Now we're gonna shake our little cotton tails. How can we do cotton tails? This is the way he shakes his tail. Shake, shake, shake. Shake, shake, shake. This is the way he shakes his tail on Easter Day. What else do bunnies do? Ok, all you bunnies. It's time to hop along home. Hop, hop. I can't. This is the way the bunny hops. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. This is the way the bunny hops on Easter Day. On Easter Day. Very good. Agora a teacher vai ensinar a fazer hoje um stamp. Vocês sabem o que é um stamp? Como o Easter Bunny vai visitar a nossa house na Eastern, né? Vai deixar chocolate eggs pra gente? Ah, a gente precisa receber ele com a house arrumada, né? Então a gente vai fazer um stamp, que é um carimbo do Easter Bunny, ok? Esse stamp a gente pode fazer com a ajuda da nossa family, né? A gente pode fazer junto pra gente se divertir, ok? Então agora nós vamos aprender a fazer esse stamp. E a teacher vai falar o que a gente precisa pra fazer ele, ok? Let's go! Então pra fazer o nosso stamp, nós vamos utilizar paper, um plate, mas pode ser de vidro ou de plastic, só pra colocar a tinta que a gente vai usar. Uma pen, ok? Da color que você quiser. O paper também pode ser da color que você quiser. Hoje o vídeo é que escolhemos pink, tá? Plate, pen. Nós vamos usar three, tá? Três rolos de toilet paper, ok? Glue e paint. Eu escolhi a white porque eu acho que vai ficar legal no pink, mas você também pode escolher outra color. And that's it. Let's start. Então, first of all, nós vamos pegar os rolos de toilet paper, ok? Então eu vou pegar two deles e vou dar uma amassadinha, ó, com as hands. Só apertar eles um pouco porque eles vão ser as ears do Easter Bunny, ok? Então eles têm que ficar um pouquinho assim, ó. Right? Depois que fizer isso, a gente vai ter que pegar a glue, ok? Aí pega o toilet paper que está normal e passa um pouquinho de glue aqui em cima. Um pouquinho de glue. E vai colar a primeira ear aqui. Ó, tá espalhadinha. E segura, olha só. Vai segurar. Colamos uma ear no rosto do Easter Bunny. E vamos continuar segurando e passar um pouquinho mais de glue pra colar a outra ear. Ó, lembra que ela tem que estar amassadinha. E coloca do lado da outra ear. E vai ficar assim. E assim, virado. Ficaram as ears do Easter Bunny. Se precisar, a gente dá mais uma amassadinha nas ears dele. E agora a gente tem que deixar ele secar um pouquinho, ok? Agora nós vamos pegar a paint que nós escolhemos, da color que a gente escolheu. Então, como eu escolhi white, eu vou abrir ela e vou colocar aqui no plate. Ok? E vamos preparar o paper do tamanho que a gente quer, ok? E vou deixar aqui do lado, prontinho. E arrumado. E agora nós vamos pegar o stamp, nosso stamp, assim. Tá? E vamos colocar em cima da paint. Pode espalhar a paint antes que fica mais fácil. E tem que ver se fica aparelho em todo o stamp do Easter Bunny. Porque se não, depois na folha ele vai ficar falhado, ok? Então, agora a gente vai segurar, ó. Colocamos paint em todo ele. Vamos segurar no paper e carimbar o Easter Bunny. E segurar um pouco, com um pouquinho de força, mas não muita. Quando a gente achar que tá bom, a gente tira. E assim ficou o carimbo do Easter Bunny. E agora a gente finaliza fazendo a face do Easter Bunny. A gente faz os eyes, o nose, a mouth e o teeth, ok? E agora nós fizemos, então, 1, 2, 3, 4, 5 Easter Bunnies. E se ficar um pouquinho falhadinho, não tem problema. A gente pode completar fazendo o stamp mais uma vez, ok? Segurando ele bem firme e mexendo um pouquinho pra ficar bem marcadinho. A gente pode desenhar também o body do Easter Bunny, o corpo dele. A Tietchan não fez, mas a gente pode. Pode fazer o chão, as clouds, né? As nuvens e o cenário, ok? Então, agora a gente vai usar o nosso stamp do Easter Bunny, ó. Ficou assim, né? Pra enfeitar a nossa house. Você pode recortar ou pode deixar lá no paper, ok? Então, a gente vai usar ele pra enfeitar, ok? E agora a gente vai cantar o Bye Bye pro Jack, ok? 1, 2, 3 Bye Bye Que a Easter de você seja happy, ok? 4, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 9, 10, 10, 10, 11, 11, 12, 13, 13, 14, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 19, 17, 18. Obrigado.